Tô me passando as informações da peneira, ó. Peraí que eu vou ler aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, vai ser amanhã às 21 e vai ser duas salas pra peneira. O pessoal achou melhor nesse horário pra dar chance pro pessoal que estuda à tarde. Confirmando então, a peneira vai ser amanhã às 9 da noite, ok? Fala Marcos! É somente as guildas convidadas, mano. No treino. É um treino x guildas. Beleza? Mas assim, se já é seguidor do canal, obrigado se ainda não é, segue a gente. Se eu tô no Discord, tô não, mano. E a gente faz live com sala na sexta-feira Não conseguiu entrar nesse número? Eita, depois eu vejo então Deixa eu tirar a propaganda pra não atrapalhar vocês E vamos lá no time 1 A galera da Nel, hashtag GoNel Gasper, Predador, Operador e L7 Time 2, Michel Samuel, B4333, GLR, MP40 No time 3 tem Fox O time inteiro da Fox, Broly, RDN, Capudo, JDB No time 4, BBS, Colombiano e Vini No time 5, Arlock, Calter, Gadão e Japonês No time 6, o pessoal da PSG, Torres, Gianzi e Crush e Feroz No time 7, o time da STK, Pereira, Cante, Pia e Coringa No time 8, Príncipe, Bandido e Cria Time 9, Bruxin, Burns e Philips Falou, Bruninho, tamo junto, abraço, viu? Vamos lá, vamos pegar a galera da Nel aqui Pra ver a movimentação deles Pra eles depois poderem dar uma olhada O pessoal preferiu cair lá em Marble Works A pessoa dá aquela olhada básica Primeiro o mapa foi purgatório Vão ser três quedas, então Tem que ver Onde vão ser Vou dando uma passada no restante também Pra ver se tem alguém perto Coisa parecida, né? Ó, tem gente de Marble Works ali, hein? O pessoal da Fox vai dar de encontro Com o pessoal da Nel, hein? Deixa eu acompanhar aqui Vai ter troca rapidão aqui, ó Ó, dois times aqui, ó Provavelmente vai ter troca O operador já viu ali Já tá dando aquela mirada Tentou a rajada Não conseguiu Agora sim, agora acertou Deu um dano Porém mostrou onde ele tá, né? Mostrou onde ele tá O pessoal já fez a leitura Sabe que tem gente ali agora Mas é tudo, olha só Ele tá com colete 1 Tá sem capacete, então É meio ruim de fazer a troca agora, né? Aí ficou exposto nesses Esses buraquinhos ali Ele preferiu se juntar o time lá Vamos tentar pela... Vamos ver aqui como é que tá Uma orientação do outro time O outro time já fez a leitura Sabe que eles tão ali, ó E tão indo Acho de encontro De novo, mano Opa, jogo sim Depois passa teu ID, beleza? Se não der pra jogar hoje Eu jogo amanhã, beleza? Amanhã minha live No horário normal Das 3 até as 6 E aí Às 9 da noite Aí tem a peneira É, o pessoal pegou Pelo lado de cima lá E eles tão pelo lado de baixo Mas Não sei se não vai ter Encontro ali de novo, hein? Ó, eles tão indo Pela lateral E o outro time Tá indo Por baixo também Só não sei Que vocês vão se encontrar Mas provavelmente vão Começou o barulho de tiro aí Vai ter troca? Já tem um Alok lá Se curando já Pessoal pegando o high ground ali Pra tentar troca O Alok tá lá O Casper tá dando aquela mirada Fala, Gabriel Obrigado por seguir, mano Eita Tomou o famoso 84 Acho que o pessoal finalizou Ainda não Mas tá caído lá, hein Chegando mais perto ali O pessoal agora pegou A visão do pessoal Lá do outro lado, ó O pessoal vai tentar finalizar Finalizou O L7 finalizou ali Caiu na água Mas tem um pessoal Que tá lá em cima Atirando neles, hein Aí, ó Chegou mais um Derrubou Vão finalizar o segundo Boa, nice Nice, nice Mas ainda tem mais gente lá, hein Tem gente naquela Naquela subida de morro lá Conhece o Casper? Aí sim, Gabriel Oi, Neminho Eu vou colocar durante o intervalo Das salas Eu vou colocar o O bannerzinho ali É só tu pegar o número E adicionar, beleza? Eu só não vou colocar agora Pra não atrapalhar, beleza? Tem mais gente pegando aqui, ó Não sei se esse time aqui Não vai dar de cara Com a galera ali também, ó Do time 3 Sobrou só um ali, ó Já tinha outras trocas Mas eu vou focar mais No time da Neo mesmo E se eles morrerem Aí eu sigo Telando os demais Deixa eu acompanhar essa galera Que tava próximo ali, ó Não, eles tão lá pelo outro lado Eles tão pegando a negativa Estão pegando a negativa Mas estão indo em direção Aos trailers que tem ali, ó Dá mais uma olhada Se tem mais alguém Por perto de Marbleworks Não, não tem Tem gente perto de Matt House lá Já tão descendo pela tirolesa Vamos acompanhar de novo Eu vou passando Os times, ó O time 8 e 9 já foram Dizimados Ó, esse pessoal aqui Tá perto de Marbleworks, ó E já naquela parte do rio Que o pessoal da Neo tava O pessoal já tá se dirigindo Pra Brasília E começou a trocação O pessoal lá no celeiro lá Já tão sabendo Onde eles tão Tomou tiro o operador Nossa, ficou com a bebida Muito baixa Será que ele tem gelzinho Pra colocar? Não tem 2 alok curando ali Já caiu o L7 O cara tá aqui na pedra Morreu o primeiro da Neo O pessoal tá indo Pra dar aquele Aquele cover Dar aquela proteção Mas os caras tão bem próximos ali, hein É, agora ficou feia coisa Na troca ali, hein O Predador tentando pegar no flanco ali, ó Tomou tiro O pessoal já viu ele ali pelo flanco O Gasper colocou aquele gelzinho E dele cura Dele kit Dele kit a cura do alok Pra ajudar O Predador ainda tá tentando Flanquear os caras Pra tentar Dar um dano ali Pra tentar derrubar logo Mas tá difícil, hein São 2 caras E tão dando trabalho Tentou o capa Não conseguiu O operador já viu O outro cara lá Na árvore Vai tentar acertar De sniper Pra finalizar rápido Errou Subiu na pedra E tomou dano Acho que tá 2 times Trocando com eles ali, mano Não vai dar bom não, hein Tomou pouco dano Vem vindo granada ali O pessoal vai preferir Pegar já safe Pegar negativa E sair dali É o que dá pra fazer Porque se ficar trocando Se for 2 times Não vale a pena, né, mano Não vale a pena Ficar trocando Quando... Olha só Ele tá tomando dano Nas costas, hein O Predador tá tomando Muito dano ali Ficou ele pra trás O pessoal tá tentando voltar Pra flanquear ali, ó Eita, o Operador tomou muito dano ali, mano Então, Gabriel Vai ser amanhã às 9 da noite Com duas salas Aí eu já vou informando Como é que vai funcionar Durante a própria live Eu vou entrar no Discord Que o pessoal E o pessoal vai me passando As informações Pessoal ia fazer a tarde Eles preferiam fazer a noite Que é mais fácil Pra ter mais pessoas Pra participarem, né Ele já usei o Maravilhoso Eu sou ruim de gel demais, velho O drone pegou ele ali E mostrou que tem um cara lá embaixo, ó Ele volta pra ajudar os companheiros ali Tem um pessoalzinho chato ali Eu acho que sobrou um vivo ali ainda E foi o Operador que caiu lá, hein Foi aquele cara que tava nas costas dele, hein Dois caras vindo ali pelo muro, ó Eles preferiram sair, né Porque não adiantava Se eles forem lá Não vai dar tempo de salvar Não ia dar tempo de salvar E outra O pessoal fica mirando Quando cai alguém O pessoal já fica mirando Sabendo que vai vir alguém Pra tentar salvar, né É meio que básica Essa leitura, né E aí E aí E aí Eu tenho, ó, tá começando a se desfazer os times, ó. Um time inteiro foi, desse outro sobrou somente um aqui, ó. Tá correndo pra safe pela negativa. E a treta toda vai ser em Brasília, hein. Brasília é o lugarzinho da desgrama, mano. Eu já coloco os gel lá, estão sabendo que eles estão aí agora. Vai tentar rushar os caras pelo flanco de novo, ó. Tem gente lá na casa, tem gente rushando ele já. Deu muito dano, né, ali é um cara só. Nossa, ele correu errado, ele correu pra cima dos outros caras. Boa, Predador. Vamos ver o Gasper lá, o que ele tá fazendo. Chegou junto já. Tem carro vindo. Na direção deles. Fala, Vinicius, e aí, mano? Vinicius, é só tu clicar aí em cima e compartilhar aí uma rede social tua. Pode ser nos teus grupos de WhatsApp, pode ser nos teus... Tuas redes sociais. Tu que escolhe aonde e aí... Ele sorteia automático, né, pela própria plataforma. E aí, se tiver sorte, tu ganha. Fala, Matheus, Tóquio. E aí, mano? Como é que você tá? Valeu, Matheus. Obrigado por seguir, viu? Seja muito bem-vindo na minha live. Eita, o Gasper tomou muito dano. Caiu. E o Predador ficou ali em cima. Tentou dar o famoso, não conseguiu. Tá tomando tiro de contra lado. Bom, agora tá na antepenúltima safe, né? Valeu, Vinicius. Obrigado, viu, por ter compartilhado. Sobrou o Predador. Colete e o capacete estão intactos, mas... Agora ele ficou sozinho, né? Os outros times, ó, também estão diminuindo bastante. O time inteiro ainda tem o time da STK. Que já tá perto também, já tá trocando ali, ó. Vamos só acompanhar aqui o... O Predador, pra eles poderem ver a movimentação deles depois. Lembrando que amanhã, às nove da noite, vai ter peneira da Neo pra escolher membros, viu? Quem quiser participar, eu já coloco a informação daqui a pouquinho na tela. Colocou o gel, mas tem muita gente ali. A vida dele tá muito baixa. Tá, tá, tá bacana, mas... Se a safe matar os caras, dá bom pra ele. A questão vai ser se os caras vêm ruxar ele nas costas, ó. E é dois. Não é um, hein? Boa, 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 boa. Jogou muito. Jogou muito, nice. Chegou o Fox Capudo ali pra tentar resolver com outro carinha. Deu famoso. E, pelo jeito, vai tomar. Tomou também. Agora sim, ainda temos... Nossa, aquele time que tava com todos ali... Foi dizimado também. Deixa eu atualizar aqui, ó. Pra ficar mais próximo. Ele pegou uma posição boa ali na movimentação da safe. Última safe. Quem tiver fora dela, vai morrer. Tem que ir pro tudo ou nada. Sim, pode dar pro Lone. Boa! Boiado, pessoal da PSG. Nice! Só aguardar que já vai ter a próxima sala criada aí. Eu vou deixar na telinha aí pra vocês as informações. O pessoal da NEO ocupou a quinta posição ali com seis abates. O pessoal que ficou em primeiro foi o pessoal da PSG ali com oito abates. 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 O pessoal da PSG ali com oito abates.